Eu preciso do seu beijo, eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade, que tem saudade E ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade, que tem saudade E ainda você quer viver Pra mim Sou eu Araújo